Fala um pouquinho aí do presidente Lula o que você vê aí pra ele, aspecto geral o que você pode dizer sobre ele o que eu vou te embaralhar vou tirar com o baralho comum tá vamos lá ver vamos ver o nosso presidente do Brasil vamos lá eu vejo que ele está sendo uma pessoa que às vezes ele está assim pensando muitas coisas de viagens, eu vejo ele planejando uma viagem, talvez uma viagem vem vindo pra ele aí bom, viaja muito, todo mundo sabe, né mas eu vou colocar aqui ó, aqui fala quem responde pra ele é o Orixá Xangô Orixá Xangô, ele responde pra ele então fala de problema jurídico que desafia muito ele ainda você tá entendendo? Tem muita gente parece que torce pra ele ir embora do mundo você tá entendendo? então ele só vai na hora certa assim como todo mundo vai então traz aqui que ele tá vivendo uma pessoa parece que ele tá se sentindo aprisionado então haverá mudanças inclusive dentro da casa dele eu vejo algum tipo de de doença pra ele talvez ele se tratando dentro de casa me diz muito respeito também a alguém da espiritualidade ele tem proteção espiritual ele é uma pessoa que ele se sente um pouco aprisionado parece que ele aconteceu tudo aquilo com ele mas ele vive talvez aprisionado em algo eu vejo que alguma coisa aprisiona os caminhos dele traz muita tristeza eu vejo que esse homem ele já perdeu muita coisa nos caminhos dele mas ele tem os caminhos abertos ele é muito forte só que ele tem que cuidar muito da espiritualidade dele porque muitas coisas vão ser cortadas aqui dele tá bom? eu vejo assim ó que tem coisas ligadas a como é que eu vou dizer a a família eu vejo muita coisa burocrática pra ele eu vejo o tratamento em casa você tá entendendo? haverá muitas viagens aqui tá? porém eu vejo que tem eu vejo uma traição em cima dele tá? eu vejo pessoas traindo ele traindo a confiança se é que ele já não sabe quem que é, né? eu vejo algo nesse sentido aqui ele é uma pessoa que ele precisa ter mais pulso pra poder ativar pra poder se realizar mais, tá? porque tem hora que eu tô vendo alguma coisa como sendo o lado do sentimento se bem que ele é uma pessoa pela numerologia dele porque eu dei conta de fazer a numerologia dele ele traz algum algum amago alguma coisa desde pequeno ele traz talvez um trauma de pequeno desde que a dela é criança tá? então é o que tá falando aqui por quem Xangô lhe disse que haverá muitas muitas mudanças mudanças na vida dele só que eu vejo o ódio dispersa muito em cima dele deixa ele doente tem dia que esse homem tá de pé porque ele tem muita força porque senão não era pra estar tá bom? e também o arcano 18 o arcano do tarô eu vejo que ele tá vivendo agora a partir de 27 de outubro que é a idade dele eu vejo o arcano 18 que é a lua a lua é rejeito do signo de câncer não sei se as pessoas sabem disso mas traz um lado assim falando muito em dinheiro eu vejo ele sendo pressionado por causa de de verba dinheiro verba alguma coisa relacionada a dinheiro porém ele precisa ficar acordar ficar mais esperto tá? eu vejo aqui pelo esse arcano fala que a partir do dia 27 de outubro de 2024 inicia o ano novo astrológico dele então o que acontece? a carta que tá regendo ele é o arcano da lua do tarô então de todos os inimigos ocultos a maioria os ocultos vai ser tudo assim vindo à tona ele é uma pessoa intensa ele traz já poder de transformação tudo que ele vai fazer ele tem vontade de se transformar às vezes as coisas não saem do jeito que ele programa tá? ele tem um lado sensível sim tá? ele tem um lado mais sensível sim mas ele já é uma pessoa que ele precisa cuidar muito desses ódios eu vejo ele tem que tomar cuidado com papéis que ele vai assinar vejo coisas burocráticas de outro país também tá? nesse primeiro segundo jogo aqui mas é isso daí vai ter mudança sim muita máscara de pessoas vai cair pessoas que falam falam que são e não são você tá entendendo? eu sei tá e a questão dele terminar o mandato aí você acredita que ele termina tem dois anos ainda ou pode acontecer alguma coisa que ele tenha que sair? pode acontecer uma coisa que ele pode sair sim tá? por quê? porque diz muito ó aqui fala de mudanças mas ele parece que ele não quer sair da zona ele vai ter que sair da zona de conforto dele e ele tá acostumado então quer dizer ele precisa buscar mais segurança porque ele é uma pessoa que ele se arrisca demais em certas coisas então o próprio santo dele aqui ele afirma aqui que ele tem que que ele consegue sair só que ele vai ter que a partir do aniversário dele ou até antes né porque geralmente essa energia pelo menos pra mim quando ela vem mudando ela muda três meses antes então traz aqui assim ó ele tem que buscar novo caminho se elevar mais espiritualmente tá porque aqui me diz que ele enxerga a luz tá enxerga a luz pensa muito assim na parte de dinheiro né que ele já enxerga a luz só que tem algo que ele já enxergou porém ele teme em não querer mudar essa energia aí ele acaba sendo tudo menos ele próprio tá 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 bom acaba sendo tudo menos ele próprio só que ele pode ter uma mudança no mandato dele sim tá tá bom tá e agora fala um pouquinho do do Bolsonaro aí o que você pode dizer sobre ele também geral dele para lá vamos cortar aqui Jair Bolsonaro ó aqui fala que haverá ele tá à espera de uma grande transformação no caminho dele só que eu vejo ele passando por médico também sendo passando bastante aborrecimento aqui tá vamos ver uma carta aqui que fala em cima dele vamos ver gosto de jogar poder falar aqui fala que ele traz uma grande proteção espiritual com ele tá me mostra aqui também que tem alguém tipo assim sabe que talvez fala muito em dinheiro com ele eu vejo que ele também se sente um lado meio aprisionado ele tem um lado aprisionado esse homem tá cheio de demandas espirituais inclusive na família dele talvez fazendo tudo junto na família dele porém eu vejo ele muito preocupado com filhos aqui agora não sei que está acontecendo alguma coisa que eu não vejo mais TV né tô falando que o jogo me mostra aqui fala o seguinte ele também é uma pessoa muito odiada tá mas eu digo aqui ó como é que eu vou dizer ele é uma pessoa que ele precisava aprender controlar os impulsos dele que ele tem um lado muito impulsivo tá o lado impulsivo o fato da pessoa falar na cara do outro não significa só porque ele é franco a gente tem que ser franco com a pessoa mas as pessoas tem que ver que franqueza demais também é falta de educação né entre aspas aí né então a gente tem que ser franco sim mas com classe com educação aqui fala que ele é uma pessoa bastante amadurecida ele tem um lado bastante amadurecido é uma boa pessoa não é pessoa ruim tá só que vejo que assim ó ele tem grande proteção de Deus aqui tá tem uma proteção de Deus aqui fala descobertas em cima dele e também sobre o meio de comunicação então quer dizer tem muita coisa na política que ela é problema mas tem que ser a solução né problema vai ter tudo quanto é lugar é também sim pessoas querendo voltar na energia dele querendo voltar fazer parte da energia dele aqui também ó diz assim a prosperidade ronda a prosperidade só que ele tem que ele tem que controlar as coisas que ele fala eu vejo que talvez ele estudando algo ou lendo alguma coisa eu vejo ele com a mente assim bastante assim legal sabe eu vejo que ele tem assim uma forte proteção em cima tem hein esse daí é dano o problema dele é que ele fala muito né não é ruim pessoa não vou dizer que o outro também é ruim pessoa de jeito nenhum cada um tem o seu sofrimento eu vejo que ele pode ter muito problema ainda no assim ó ao longo dos caminhos dele pode ser que ele se candidata novamente tá é pode ser tá na família dele pode ter alguém que vai ter problema aqui ó problema de saúde tá a pessoa se curando em casa ó aqui fala ó que ele precisa buscar mais ajuda espiritual então as cartas são meio desfavoráveis aqui ó tem a proteção mas tem a magia então tem muita coisa aqui tem muita gente que odeia é coisa de louco as pessoas imperam o ódio tem que ter pelo menos ser sei lá ser mais compassivo né fala o seguinte ó ah é o tal negócio né ó 3-3 tipo assim ele ele anda muito ele viaja ele gosta do novo é o novo vem novidade então ele tá sempre atrás de novas coisas vejo problema com justiça aqui ó tá aqui fala de alguma coisa ligada à justiça tá tá e e você acha que ele pode ser preso você falou em justiça eu lembrei pode acontecer a prisão dele por algum motivo ou não pode ser mas eu sei lá eu não acredito não vou tirar outra jogada aqui tá vejo assim uma uma maldade assim o problema dele é falar demais né conversa muito vamos lá aqui não aqui tá falando que tem alguém no encalço dele tá tem alguém no encalço mas ele também não é bobo que fala que esse homem já chorou muito ele teve muita lágrima aqui no caminho dele tá ele vive de pequenas alegrias aqui pelo que eu estou vendo no jogo tá você vai ser preso não aqui tá falando que muita coisa ligada à família talvez alguma coisa na família aqui ó tá mas ele consulta muito advogado vejo muito ele mexendo com advogado por que baralho preciso desse não talvez o relacionamento até no relacionamento dele dentro de casa da família alguma coisa assim então ele é um ele é um homem que tem problemas entendi tá bom tá e agora fala um pouquinho do do ministro Alexandre de Moraes também aí o que que você vê sobre ele bom vamos lá ver o que que tem ele né deixa eu juntar todo o baralho eu tô aparecendo em duas imagens o que que significa não sei eu nunca fiz em duas imagens como assim eu tô te vendo uma vez não eu tô me vendo duas vezes ué acho que pra mim você tá aparecendo uma vez só deixa eu ver aqui pelo outro celular se tá tudo normal nossa transmissão aqui acho que eu acho que tá normal viu peraí deixa eu só ver aqui gente se tá tudo certo a imagem tela só ver aqui só tô conferindo aqui no outro celular peraí deixa eu ver se tá aparecendo alguma coisa aqui no canal não você tá você tá normal pra mim aqui viu é uma vez só não sei o que tá acontecendo mas tá normal tá opa caiu tudo aqui então vamos lá é Alexandre de Moraes isso então vamos lá é uma pessoa ele é uma pessoa que ele é dotado de muita mediunidade tá é uma mediunidade aí como sai essa carga aqui fala ele ser o dono ele acha ele não faz troca com nada tá ele é uma pessoa que parece que ele nasceu pra mexer com papéis burocráticos pra lidar com política parece que ele nasceu pra isso você tá entendendo se bem que ele é o juiz do supremo né então pelo que eu tô vendo aqui vou colocar mais cartas aqui pelo que eu estou vendo aqui ó o Dixá responde que ele tem muitos temperamentos que uma hora ele tá de um jeito outra hora ele tá do outro então ele traz assim precisando equilibrar as forças tá porque esse arcano ele simboliza também bastante êxito na vida é uma pessoa de bastante êxito mas também é uma pessoa que tá com uma carga pesada muito grande nas costas tá às vezes ele acaba fazendo coisas que na maioria das vezes nem era pra ele fazer você tá entendendo não sei o que que é que se passa talvez se vê esse vídeo pode ser que que dá certo né o que que acontece no ano de 2025 eu já vejo pra ele muita coisa ligada a dinheiro tá muita coisa ligada a dinheiro eu vejo ele com um problema de saúde ele vai ter que se cuidar muito vejo com um problema cardíaco nele tá problema cardíaco aqui fala também não sei se ele tem filhos né não sei não ele tem que parar talvez de apontar os erros dos outros e ver os dele porque eu vejo ele cometendo alguns erros aqui e tendo que ele quer corrigir a vida enfim ele vai ter que se corrigir tem alguma coisa que ele precisa se corrigir pra reverter alguma coisa porém essa carta ela é uma carta de luz ela é uma carta que vive como desafio mas que às vezes ele nunca vai ela vem como desafio que ele nunca vai admitir o erro dele até mesmo porque o cargo que ele ocupa fica assim então são pessoas que é dotada de materialismo vejo muitas viagens tanto pra ele que nem pro o nosso presidente vejo muitas viagens aí tá tem muitas viagens marcando eu vejo sim que ele tá passando por uma transição mas as coisas vão mudar pra ele depois do aniversário dele que vai ser o ano novo dele recomeçando quer dizer vai ter bastante coisa aí né então ele é uma pessoa que ele precisa reconhecer mais porque todo mundo erra nós né todo mundo erra vale lembrar que eu não tenho nada contra contra ninguém eu não tenho nada contra ninguém então eu só tô falando aqui porque o jogo tá me mostrando tá então ele fala que haverá essas mudanças pra ele talvez ele queira sair ele vai terminar ele não vai querer seguir em frente eu vejo assim talvez ele pode ser que ele queira sair vai dar um tempo porque esse senhor ele está com a cabeça hiper cansada também assim como o nosso presidente também está você tá entendendo? fala que vai ter muito aborrecimento talvez ele tá muito aborrecido vivendo um momento de grande aborrecimento na vida dele então tem alguns acertos de conta aí que Deus vai mandar você tá entendendo? então tem uns acertos de conta vai ser todo mundo passado da peneira né vamos ver o que sobra né é é isso mesmo tá bom Transcrição e Legendas Pedro Negri